Ah, errei! X4, gente, isso! Estamos quase terminando mais uma saga, minha gente, isso mesmo! Bom, gente, já não temos mais o que fazer, vamos logo pra Final Apple. E agora vocês vão descobrir uma coisa que talvez vocês já sabiam, talvez não, mas pelo menos eu já sabia. Vamos nessa! Oh, não de novo. Ei, assista! Estou terrível, desculpa. É eu! Esses pesquisadores não devem ser permitidos aqui. Terminá-los! Entendi. Que loucura! Ei, Double, o que está acontecendo? Ei, Ei! Ei, Ei, Ei! Ah! 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 Sim! O Double é um traidor! Estou pronto! Eita, problema de dicção. Estou pronto! E se eu já sabia, tá? Que ele já era um traidor! Ah, vamos ver aqui Se eu não me engano, essa é a fraqueza do Double, eu acho Vamos ver o Double Seek Coin Supremo Hum, é interessante Eita Morram todos Ai Ah, fala sério Que eu vou ter que usar um poder aqui Toma Eu acho que é esse Mas de qualquer jeito Eu lutei um pouco com ele Ele é bem fácil Comparado com a Iris É a pergunta de um milhão de dólares Hum 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 Nossa Pode ver, Double Ai 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 Por que tá dando essas travadas Vamos ver a fraqueza Tá, pô Ai Quase Vai ficar fazendo isso Ai Ai Se não dá pra te ver, não Ei, Double Só fica Desviando Ai Errei Toma Double Hum Hum Não sei Ah Ah é que não cita a pena dele não Deixa ele morrer Não o bicho é tão fácil que eu acho que eu Nem usei a A Fraqueza dele Agora essa parte aqui é chata Véi Pera aí Vamos lá Podemos ir por cima ou por baixo Eu vou por baixo Porque é mais prática né E eu já morri Ótimo Pera aí Esse vai ser chato meu Morreu de novo Ah Vai ser muito chato Vamos lá O que é isso? E aí, consegui. Perdi duas vidas, mas tá bom. Eu já conheci o caminho também. Mas aquela ajudinha. Agora sim. Vamos nessa. Cara, eu não lembro a fraqueza do general, mas ele tem uma fraqueza também. Agora, qual? Não sei. Mas espero que seja... Ok. Beleza. Beleza. Tá. Sim. Sim. Que tal conversar, né? Beleza. 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 Só preciso ficar adivinhando os ataques dele, vai ser demorado, mas acho que vai ser rápido. Ai. Vamos lá. Dá mais um tiro Nossa Caraca Que fácil Bem mais fácil que o Zero E aí, ô General Qual é a boa? Ei Hum Ah, não me diga Nossa, nem tem muito algo Tipo assim A Terra tá em perigo Dane-se Dane-se a nossa luta Depois a gente se mata Vamos primeiro salvar a Terra? Tá Tudo bem que a Terra vem em primeiro lugar Mas Tipo assim Não tem muito motivo A Terra tá em perigo Tomei, véi Tudo certo É, eu vou lá salvar ela Ok Nossa, eu achei que ia demorar mais esse episódio E o Double não está mais entre nós Estamos sozinhos agora Mas A Final Boss E o Sigma vai ficar pro próximo episódio Sim, ele é o último chefe Faz sentido, né Porque Véi, é igual Vamos dizer aqui Ah, qual seria o último? Seria tipo Crate Seria tipo Zeus Com Kratos O Kratos Zeus no God of War Ele é o último chefe Pronto Não tem outro Ah Ah, vamos botar assim melhor Mortal Kombat Shao Kahn Mega Man Sigma Não tem outro, véi Vai ser sempre o último chefe Então, gente Tchau E até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau